Já me senti bem lá no fundo, só queria sair deste mundo Estava perdido, bastante confuso, sentia-me preso sem ser um recuso Levantei a cabeça e disse chega, a vida humana tem tanta beleza Em escolhas vais errar de certeza, para seres feliz vais passar pela tristeza Tantas ilusões, sempre sonhei, com desilusões mas superei Adolescência depressiva, ultrapassei, infância marcada Nunca esquecerei, cansaço acumulado já não discuto Daquilo que tenho de bom eu desfruto, colho para mais tarde recolher o fruto É tanta agitação que acabo por ser bruto Com quem eu não queria, só te quero dar alegria, fazer feliz quem me ama Lugares e fotografias que causam nostalgia, que nos fazem lembrar Um filme de drama, muitos nos querem ver na lama Há muita inveja, onde menos esperas, desconfia de quem do nada por ti chama Pois as palavras podem não ser as mais sinceras Já me senti bem lá no fundo, só queria sair deste mundo Estava perdido, bastante confuso, sentia-me preso sem ser um recuso Levantei a cabeça e disse chega, a vida humana tem tanta beleza Em escolhas, vais errar de certeza, para seres feliz vais passar pela tristeza Não preciso de drogas para afogar mágoas, não tatuar que não significa nada Quero tatuar o teu coração, esqueço o teu insta Não és uma coleção, tudo passa num instant Se queres mesmo virar uma princesa, então não faças porque é fixe Faz porque tens a certeza, não te passes por rica quando estás na pobreza Não ataques alguém que não tem armas para a sua defesa Eu não vou mudar, só porque querem que eu mude bem alto Quero voar, não tenho medo da altitude O mundo não vai acabar, sempre com gajo desiludo Vou-te mandar basar, se beijos com uma atitude Relo de sempre, respeitei os outros Respeita-se, queres respeito Olhote ao espelho antes de apontar o defeito Uma dama não se qualifica pelo rabo ou pelo peito Quando o sorriso é que deveria ter esse efeito Já me senti bem lá no fundo Só queria sair deste mundo Estava perdido, bastante confuso Sentia-me preso sem ser um recuso Levantei a cabeça e disse chega A vida humana tem tanta beleza Em escolhas vais errar de certeza Para seres feliz vais passar pela tristeza